É, tocou, sim. O cara é... É, vai tocando. É, tocou mal, o Zanato já tocou, tá tranquilo, 2x0. Mas tocou mal também, pensou mal, chutou! Ui, no travessão, moleque bom! Quase, quase, pegou de primeira. É, o lateral aqui foi lá à frente, pegou de primeira. Ih, mas deu de contra-ataque, atenção. Olha o contra-ataque, olha o Leonardo. Golaço do Leonardo, essa eu não aguento. Essa eu tenho que entrar em campo e entrevistar esse rapaz. Eu tenho que entrar em campo, o juiz não tá na área. Leonardo, como é que foi esse chute? Foi um chute, isso é uma bomba, né? Parabéns, Leonardo, o artilheiro da partida, o moleque é bom, baixinho. O que tá acontecendo com essas agalcinhas que tá acontecendo aí? Vamos marcar em cima. É, rapaz, tá feia a coisa aqui, rapaz. Leonardo não brinca em serviço, uma bomba. Um dos melhores gols que eu já vi nesse sítio.